Carro Vendez, agora aqui na 15 de novembro, porque eu estou na Nissan Barigui, mês de abril começando e nada melhor do que você começar o novo mês com o Nissan Zero Kilômetro na sua garagem. As melhores ofertas estão aqui, Marçal, bom dia. Bom dia, bom dia, com certeza o endereço da melhor oferta, do melhor carro é aqui na Nissan na rua 15 de novembro. Então não perca, eu tenho taxa zero para Kicks, eu tenho taxa zero para Versa, eu tenho taxa zero para March, então não tem como você não comprar. E detalhe, com apenas 60% de entrada. Ah, quero uma supervalorização no seu usado, aqui tem. Eu quero uma entrada facilitada, aqui tem. Então agora veja as grandes ofertas que eu tenho para você. Mês de abril é o mês para você levar um Nissan Zero Kilômetro para a sua garagem. Olha só a primeira oferta, eu tenho para você a Nissan Frontier SE a partir de R$ 133.900. Isto mesmo, a partir de R$ 133.900. Você vem para a Nissan Barigui da 15 de novembro, faz um test drive e vai fechar o melhor negócio da sua vida. Para esta semana tem a Nissan Versa Unique a partir de R$ 74.900. A partir de R$ 74.900 na Nissan Barigui da 15 de novembro. Para esta semana tem Nissan March 1.0 SV a partir de R$ 47.900. A partir de R$ 47.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Barigui. Mais uma super oferta para o começo do mês de abril na Nissan Barigui da 15 de novembro. Tem Nissan Kicks S, câmbio mecânico, a partir de R$ 74.900. A partir de R$ 74.900. E para fechar o pacote de ofertas na Nissan Barigui da 15 de novembro. Nós preparamos para você o Nissan Sentra S a partir de R$ 84.900. Isto mesmo, R$ 84.900. A hora é agora para fechar um grande negócio e levar o Nissan para a garagem, Marçal. Exatamente, se você estava esperando a hora, a hora é agora. Não perca, começa o mês de abril com o pé direito e o seu carro é Nissan. Venha para cá. Começa o mês de abril com o pé direito e com o Nissan Zero Kilômetro na garagem. Então não perde tempo e vem para cá. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti